Bom, foi bem difícil organizar esse roteiro, mas finalmente está completo, a origem de Super Mario Bros. Eu vou falar mais sobre os jogos, e algumas curiosidades mesmo, porque se eu for contar a história inteira, nunca vou acabar. Bom, a primeira aparição de Mario foi no jogo Donkey Kong de 1981, criado por Shigeru Miyamoto. Inicialmente o pessoal da Nintendo ia criar o jogo com o Popeye, mas daí eles perderam os direitos do personagem, e Miyamoto decidiu criar um personagem diferente se baseando nele. Daí surgiu o tão aclamado de Ant-Man. Naquele tempo, seu nome ainda não era Mario, era de Ant-Man. Pra quem não sabe inglês, de Ant significa pular, e no jogo você tinha que pular por cima dos barrios que o macaco gigante jogava, e salvar essa princesa, mais conhecida como Pauline. Não me julgue se a voz do narrador lê errado. Em 1982, a Universal Studios processou a Nintendo, porque o Donkey Kong era parecido com o King Kong, mas o King Kong já era de domínio público, então a Nintendo ficou de boas. No mesmo ano, 1982, foi criado o jogo Donkey Kong Jr., no jogo Mario raptou Donkey Kong, isso mesmo, o Mario já foi do mal. Daí nesse jogo Donkey Kong Jr. tinha que salvar seu pai. Na moral, olha a carinha dele de tristeza, como você pode fazer isso Mario? Em 1983, foi criado Donkey Kong 3, que não fez muito sucesso, daí eles pararam um pouco com Donkey Kong. Finalmente, dois anos depois, em 1985, foi criado o tão famoso Super Mario Bros., onde você pôde pegar cogumelos para crescer, flores para soltar fogo, entrar em canos, pegar estrelas e matar todos os inimigos com apenas um toque, incluindo o chefe final. A princesa que te foi raptada pelo Bowser, e seu objetivo é salvar ela. Até que é bem simples. Uma curiosidade é que o Shigeru Miyamoto queria colocar o Yoshi no Super Mario desde seu primeiro jogo, o Super Mario Bros., mas por causa das limitações dos consoles daquela época, não deu pra fazer isso, e o Yoshi só veio aparecer em Super Mario World em 1990, um ano antes de chegar ao Ouriço Azul, conhecido como Sonic. Bom pessoal, esse foi o vídeo, se vocês gostaram desse estilo de vídeo, contando história dos personagens de jogos, deixe o seu like para eu saber, se eu devo trazer mais vídeos assim, e se vocês não gostaram desse estilo de vídeo, contando história dos personagens de jogos, deixe o seu deslike para eu saber, se eu não devo trazer mais vídeos assim, e um salve para o Marconha, e para o Miguel SDJ, que estão me ajudando com a administração do meu Discord. Discord na descrição, é isso, tchau. Tchau.